Escarabelli Produções apresenta A nova voz do Brasil Arley Silva, o cantor sertanejo apaixonado Alô meu povo, vai começar de novo galera Hoje o assunto do canal está daquele naipe Porque gente, o Leonardo, o cantor Leonardo Podemos dizer que ele é um dos reis da internet A gente sempre vê o Leonardo aí nos vídeos Até aqui mesmo no Youtube, aqui nos shorts Vídeos de redes sociais Ele sempre muito alto astral Muito pra cima, muito brincando com tudo e com todos Ô linguinha, o que é isso aí que você está fazendo Leonardo? Pitando Pitando? Que gosto tem esse trem amarelo? Água de toba Inclusive o Leonardo, um dos cantores dos anos 90 É um dos cantores que mais se adaptou a essa era de internet O pessoal um pouquinho mais velho conheceu o Leonardo com aquela mídia tradicional Televisão e rádio E o Leonardo hoje, ele também domina essa mídia atual O pessoal da nova geração aí, ama o Leonardo Até mesmo pessoas que às vezes nem acompanham tanto a carreira musical do Leonardo Mas gostam dos vídeos do Leonardo Por ele saber tanto a lidar com essa questão de internet Saber o que o povo está gostando e tal Então o fato é que o Leonardo, ele é muito querido pelo pessoal da nova geração aí Do pessoal de internet e tal Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui Mostra que nem tudo são flores, né? Eu vou colocar o Leonardo P Mas sabe o que é P? P da vida Eu nunca vi o Leonardo tão bravo Como você vai ver nesse vídeo Como eu vou colocar pra vocês verem nesse vídeo Que mexeram com algo muito complicado Em relação à vida pública dele, à carreira dele Vocês vão entender, tá? Antes, só quero avisar pra vocês Que no comecinho desse vídeo Você escutou um trechinho da música do meu ídolo Arlen Silva E vamos ouvir agora um trechinho dele Kenio Mendonça, meu grande ídolo também Já, já vou colocar pra vocês aqui o Leonardo P Mas muito P da vida Eu nunca vi o Leonardo tão bravo, certo? E vocês vão entender por que ele ficou tão bravo Gente, o fato é que a carreira do Leonardo Sempre foi uma carreira muito protegida Muito blindada A gente não vê o Leonardo se envolver em polêmica Olha só, o Leonardo tem uma rega de filho E você não vê o Leonardo com um negócio de polêmica de pensão Tem cantor que tem um, dois filhos direto Passando televisão, que foi preso Porque não pagou pensão, aquele rolo Inclusive o Leonardo já até falou Que tem um prédio aqui em Goiânia Que ele comprou um prédio E a rede desse prédio é só pra pagar as pensões Aí a da dele, né? Então pelo fato da carreira do Leonardo Ser tão protegida, tão blindada Tão preservada, né? Dá pra você entender por que ele ficou tão chateado Tão bravo com o que eu vou mostrar pra vocês aqui Porque se a carreira do cara é muito protegida Se o cara faz de tudo pra não se envolver em polêmica Então dá pra você ter uma noção Por que ele ficou tão chateado Quando tocaram nessa área da carreira Gente, por favor, não comente Antes de vocês assistirem o vídeo até o final Pelo amor de Deus Você entendeu o que aconteceu Pra você começar a entender Escute isso aqui um pouquinho Escuta aí Alô, Goiás Alô, Brasil A casa do Lula caiu Alô, meu povo brasileiro Aqui quem fala com vocês é o cantor Leonardo Eu como pecuarista e produtor rural desse Brasil Eu tô aqui comemorando a casa do Lula caiu Todo mundo tá feliz E hoje aqui na Fazenda Talismã Nós vamos comemorar bebendo todas E também o Lula vai comemorar Vai beber igual um condenado Só que na cadeia, né O brasileiro hoje tem que comemorar muito Porque lugar de bandido e vagabundo Igual o Lula e essa turma do PT É na cadeia E graças a Deus o brasileiro hoje venceu Valeu, gente E você que queria vazar do Brasil Se o Lula fosse preso O caminho tá aberto Você, Jean Williams Essa turma de vagabundo aí Pode vazar do Brasil Que o Goiás é nosso O áudio causou tanta confusão Que o cantor gravou um vídeo E postou em suas redes sociais Desmentindo a autoria da gravação Bem, gente Eu estou aqui pra esclarecer Um lance aí que tá rolando Nos grupos de WhatsApp Viu? Dizendo que a voz é minha Que sou eu que estou falando Já tô aqui pra desmentir Que não sou eu que tô falando Eu jamais julguei O político 1 Ou político 2 Ou político 3 Entendeu? Não tenho nada com isso Que tá acontecendo Eu só torço pra que o nosso Brasil Seja bem melhor do que está Né? Pra nós Que nós merecemos E dizer que o nosso escritório Está tomando aí Todas as coisas aí Cabíveis, tá bom? Pra que a gente Ache esse cara Que tá falando Que sou eu Que tô falando essas bobagens aí No WhatsApp Não sou eu, tá bom? Os meus vídeos É coisa caseira Minhas músicas Eu sou conhecido Por causa de Leandro Leonardo Tem nada a ver Com o que esse cara tá falando Tá bom? Vou te achar aqui um pouquinho Tá bom? Grande beijo Valeu É um cara que imita muito bem o Leonardo O cara é inegável O talento que o cara tem pra imitar Pelo menos o Leonardo Ele imita pra caramba Não sei Outros cantores Mas, gente Uma coisa é você ser um imitador Outra coisa é você Assumir a identidade do cara E fazer um áudio tão sério Quanto esse Se passando pelo cara Tá? Não devemos tirar os méritos Do talento do cara Mas uma coisa é o talento Outra coisa é a ação Que foi totalmente errada Quem conhece o Leonardo Quem é fã do Leonardo Jamais ia acreditar Que o Leonardo Ia falar dessa forma Só quem não é fã do Leonardo Pra cair num áudio desse aí Pra cair num negócio desse aí Porque por mais que a voz É parecida Mas as palavras Que foram ditas Nesses áudios Referentes aí A esse pessoal aí Que o camarada falou aí O Leonardo Jamais falaria O Leonardo Tem a opinião dele Tem a visão dele Em relação a tudo isso Mas ele jamais ia se expor Dessa forma Alô Goiás Alô Brasil A casa do Lula caiu Alô meu povo brasileiro Aqui quem fala com vocês É o cantor Leonardo Eu como pecuarista E produtor rural desse Brasil Né? Eu tô aqui comemorando A casa do Lula caiu Todo mundo tá feliz E hoje aqui na Fazenda Talismã Nós vamos comemorar Bebendo todas E também o Lula Vai comemorar Vai beber igual um condenado Só que na cadeia, né? O brasileiro hoje Tem que comemorar muito Porque lugar de bandido E vagabundo Igual Lula E essa turma do PT É na cadeia E graças a Deus O brasileiro hoje venceu Valeu gente E você que queria vazar Do Brasil Se o Lula fosse preso Né? O caminho tá aberto Você, Jean Williams Essa turma de vagabundo aí Pode vazar do Brasil Que o Goiás é nosso Bem gente Eu estou aqui Pra esclarecer Um lance aí Que tá rolando Nos grupos de WhatsApp Viu? Dizendo que A voz é minha Que sou eu que estou falando Já tô aqui pra desmentir Que não sou eu que estou falando Eu jamais julguei O político 1 O político 2 O político 3 Entendeu? Não tenho nada com isso Que tá acontecendo Eu só torço Pro que o nosso Brasil Seja bem melhor do que está Né? Pra nós Que nós merecemos E dizer que o nosso escritório Está tomando aí Todas as coisas aí Cabíveis Tá bom? Pra que a gente Ache esse cara Que tá falando Que sou eu Que estou falando Essas bobagens aí No WhatsApp Não sou eu Tá bom? Os meus vídeos É coisa caseira Minhas músicas Eu sou conhecido Por causa de Leandro Leonardo Tem nada a ver Com o que esse cara Tá falando Tá bom? Vou te achar Aqui um pouquinho Tá bom? Grande beijo Valeu Gente, só lembrando Que esses áudios aí Foram feitos na época Que o Lula foi preso Né? E aí o camarada O imitador do Leonardo Fez esses áudios aí Né? E a voz do cara Aparece com o Leonardo Cantando e conversando Né? Mas tem razão Toda razão pro Leonardo Em relação a isso aí Tá totalmente errado Não pode fazer isso Uma coisa é você imitar Entreter a pessoa Fazendo imitação Outra coisa é você Fazer um áudio tão sério E se passando literalmente Por um artista igual o Leonardo Que a gente sabe Que não se envolve nessas coisas Um abraço meu povo Obrigado por Kari Obrigado por Kari Obrigado por Kari